Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje vou falar sobre um possível tema da temporada 5 do COD Mobile, que é a próxima temporada Ontem saiu mais um episódio da história em quadrinhos dessa temporada E mostrou com mais nitidez, com mais clareza, um personagem bem conhecido da franquia Call of Duty Ghost O Elias Walker, ele chega ali junto do helicóptero com o personagem do Cold War, que é o Adler E também mais um pouco à frente, mostra o pastor alemão Cachorro, bem conhecido da franquia Ghost, que é o Riley E também há um tempo atrás, nessa atualização na verdade, já conseguiram achar o Ghost como personagem lendário Que vai estar presente em uma roleta Que vai estar presente em uma roleta Então tudo indica que na próxima Season, sim, vamos ter uma Season com o tema Ghost Na temporada 1, quando deu aquele reset, mostrou também diversos Ghost chegando bem no finalzinho da Season Da Season 1, mostra aquela imagem Quando o Ghost foi, teoricamente, assassinado pelo Templário Teoricamente, por que M2? Porque tudo indica que o Ghost vai retornar Ele não morreu, tudo indica que o Ghost não morreu, por que? Estava escrito, depois da Season 1, quando atualizou, aparecia do lado do nome do Ghost, que ele era uma pessoa que desapareceu em missão Tinha lá, Ghost, desapareceu, desapareceu em missão Só que agora, quando você for selecionar o Ghost, vocês vão ver que não tem mais aquela abreviação, desapareceu em missão Então, acredita aí que pelo personagem também que vai estar chegando Como personagem lendário, essas coisas, ele vai retornar em alguma parte ali da Season 5 Ele vai aparecer o Ghost, eles vão conseguir achar o Ghost Outra coisa também Um grande vilão do Ghost Que é o Gabriel Walker Ele também já apareceu na história em quadrinho uma vez E apareceu de novo nessa Season Tá bom? Então, eles estão ali pegando as coisas do Ghost E vão adicionar ao game Vamos entrar na era Ghost dentro do COD Mobile Temos algumas coisinhas do Ghost já no COD, por exemplo A Chopper, né, que é uma arma do Ghost Também temos o EMP, né, que é o personagem O PMC, PMC Eu acho que é o PMC Também temos ele, que é o personagem do Ghost Mas tirando isso, não temos mais nada O Ghost mesmo em si, o Simon, ele é do Modern Warfare do MW Tá? Do Ghost, da franquia Ghost O personagem, o Logan, o Hash Também, o Logan, ele apareceu Tá? Lá na Season 1, junto com o Thomas Merrick Também apareceu na Season 1, carregando lá o corpo do Ghost Outro personagem também que já vem aí sendo cogitado Há um bom tempo, que é o Thomas Merrick Acredito que finalmente ele vai chegar ao game Porque, cara, olha, o Thomas Merrick tá sendo ali Divulgado, mostrado em imagens Nossa, tá nos arquivos do game A meio do lançamento do jogo Tem mais de um ano que o Thomas Merrick tá ali, ó Rodando, tá? Então, acredito que agora sim ele Vai ser adicionado no jogo Agora eu só não sei Se vai ser em passe Se vai ser em roleta Se vai ser em loot box Aí não sabemos Podemos ter também Armas do Ghost Vamos entrar na era Ghost Dentro do COD Mobile, né? Armas do Ghost Mapas do Ghost Diversos personagens, skins Coisas voltadas para o Ghost E são bem bacanas essas coisas, tá? As armas lá do Ghost São armas legais E os personagens também são muito legais Vai ser bem interessante Tá bom? Então agora nos resta aguardar Vê aí Como é que vai ser Essa desenrolar de história Dessa temporada A quadro Mostrando mais coisas sobre o Ghost Quem sabe O próprio Simon O Ghost Como conhecemos, né? Ele apareça no final dessa temporada Alguma coisa assim Caramba! Você está vivo? Né? Já conhecemos como funciona o COD Mobile Aquela última Parte da história em quadrinho, né? Caramba! Você está vivo? Então Eu acredito que Eles possam adicionar algo assim No final dessa temporada Vamos ver como que vai ser Esse finalzinho aí De Season Tá bom? Mas tudo está indicando, galera Tudo está indicando Que a próxima Season É a Season Ghost Vai ser muito interessante, hein? Pelo jeito aí Vai ser da hora Beleza? Eu sei que o Ghost Foi um COD Odiado por muitas pessoas O multiplayer desse jogo Foi muito odiado Eu joguei bastante Eu... Na época eu curtia, né? O modo história é maneiro pra caramba, né? Naquela questão do satélite O satélite lá Ele é hackeado, né? Ele é derrubado Tem até uma parte Na história em quadrinho Da Season 1 Do COD Mobile Que mostra isso, né? Aí o satélite cai lá Destrói a cidade Tem bastante coisa bacana Tem a parte do Primeira cena, né? Do COD Ghost lá É você tá no... Você tá combatendo Combatendo com os caras lá no espaço É bem da hora também Show de bola Já pensou o mapa desse Do COD Mobile? É doideira, né? Então é isso, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtindo, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Para o M2Games Até a próxima E fui Falou Muito obrigado Falou